Alô, alô torcida do Flamengo, aquele abraço, saltações rubro-negras. Se inscreva no nosso canal Flá Geral TV, acione o sininho, dê aquela força e vamos ao que interessa, clube de regatas do Flamengo. Falando sobre os zagueiros que o Flamengo está tentando, vai trazer pelo menos um, já falei do Gemerson, que joga no Mônaco, ele tem 26 anos, 1,84m de altura. O Bruno Viana, ele joga no Sporting de Braga, ele tem 24 anos, 1,87m de altura. E agora surge também um terceiro nome, que é um jogador chileno chamado Igor Lisnovisky. Apesar desse sobrenome, ele é chileno. Ele joga no Cruz Azul do México. Ele tem 25 anos, 1,92m de altura. Está sendo monitorado, observado, assim como o Gemerson, como o Bruno Viana. Enfim, se fala muito que o que está mais próximo é o Bruno Viana. Vamos aguardar para ver, mas vem um zagueiro mais experiente, um zagueiro mais alto também, para a zaga do clube de regatas do Flamengo, nossa defesa que precisa realmente ser reforçada. O Rafinha já está tudo certo com ele, a lateral direita está resolvida. Em relação ao Uribe, ele está realmente muito próximo do Santos. Dificilmente ele vai permanecer na Gávea. O detalhe é o seguinte, nós tivemos o Henrique Dourado, que não deu certo, pagamos um valor alto. O Uribe, nós também pagamos um valor que não foi pouco. E a média dele é de um gol a cada quatro jogos. É uma média muito baixa para um atacante, para um centroavante. Aí eu pergunto a vocês, vale a pena o Flamengo tentar um outro atacante? Por que eu pergunto isso? Porque o Flamengo, com a saída do Uribe, ele ficaria com o único jogador experiente, que é o Gabriel Barbosa. Mas nós temos na base o Vítor, Gabriel e o Lincoln. Quando eu digo na base, é porque eles são jogadores ainda sub-20. O Lincoln tem 18 anos apenas, é da seleção brasileira. É um jogador que surgiu junto com o Vinícius Júnior, teve algumas contusões. E o Vítor Gabriel, ano passado, diferentemente da média de gols do Uribe, ele fez 26 gols em torno de 52 partidas. Ou seja, a média dele é de um gol a cada dois jogos. Aí vão falar assim, ele tem 19 anos. Ah, mas é novo. Aí eu penso o seguinte, o Pedro subiu para o Fluminense com 18, 19 anos. E esse menino, o João Pedro, se não me engano, que fez dois, três gols aí no Cruzeiro, é um garoto de 17 anos. Não sei se é bom jogador, se não é bom jogador, já vi ele jogar. Na verdade, ele é bom jogador. Não sei se ele vai conseguir dar sequência. Isso aí, só Deus sabe. Mas é isso que eu levanto. Mais espaço para os jogadores da base. A gente não tem que ter medo de apostar. Agora, não é colocar um jogador da base, jogar 10 minutos, jogar 15 minutos, faltando pouco tempo para terminar a partida, ou então joga um tempo e depois é sacado. Quer dizer, o que eu reclamo às vezes é o seguinte, o Henrique Dourado tinha 12, 15 partidas seguidas, mesmo não fazendo gol, mesmo jogando mal. Uribe, a mesma coisa. Tinha uma sequência de 8, 10 partidas. Os jogadores da base do Flamengo, o centroavante, me refiro ao Vitor Gabriel e ao Lincoln, eles não têm essas oportunidades. Eu tenho certeza absoluta que se eles tiverem sequência, se for passado confiança para eles, Vitor Gabriel, eu acredito muito no futebol dele. Ele, ano passado, foi o nosso maior artilheiro com 26 gols, dentre todas as categorias, inclusive o profissional. Eu sempre repito isso. Por que não dá chance para eles? Nós temos lá o Gabigol, o Bruno Henrique pode jogar também centralizado numa situação. Quer dizer, será que vale a pena a gente gastar dinheiro e trazer uma aposta para o Flamengo? Porque vestir a camisa do Flamengo é diferente de vestir de qualquer outro clube. A camisa pesa. E para esses meninos da base não pesa. A camisa, eles sabem o que é jogar no Flamengo, eles são cobrados desde do sub-15, sub-14. Desde crianças eles são cobrados. Então eles sabem o que é representar o Flamengo dentro de campo. E eu sempre digo, a base não me decepciona. Eu faço a defesa, sim, de dar oportunidade para os garotos da base. Nós temos o lateral esquerdo, o Ramon, que está treinando com a seleção principal. Claro que para preencher ali espaço, porque faltam jogadores. Mas ele é jogador da base da seleção brasileira. E ele é um lateral esquerdo que eu tenho muita fé no futebol dele. Ataca, defende, dá assistência. É um garoto que se supera em campo, que sabe o que é jogar pelo Flamengo. Dá chance a ele, a gente tem que ficar lá com o René, aguentando o René. O Trauco não tem oportunidade. Para mim, poderia jogar o Trauco no lugar do René. Enfim, eu acredito nesses meninos do Flamengo. Eles são pratas da casa, eles sabem o que é Flamengo, eles sentem vergonha de derrota. Isso daí eu posso falar com propriedade, porque eu acompanho de perto. Portanto, essas daí são algumas notícias que nós temos a respeito do giro esportivo, mercado da bola, como vocês queiram chamar. Saudações de Brunegras. E aí Obrigado.